Vamo lá Meu irmão Boa isso aqui, cara Eu vou atender só de sacanagem, pai Eu vou atender só de sacanagem Eu vou atender só de sacanagem Eu falo, meu irmão, eu tô entrando fogo A gente tem que pegar a casa aqui dentro Alô? Alô? Maurício? Alô? É Maurício? Eu tô no voo, meu irmão Tô em pleno voo, tô aqui no Cristo, maluco Tu tá me telefonando Tu tá no telefone, eu tô aqui avistando o Cristo Aqui, rapá Tô passando pelo meio da nuvem Tô passando pelo meio da nuvem, meu chão Se eu tivesse uma câmera pra chegar até aí, tu ia ver Atendi o telefone no ar A praia tá lotada Tô dando um passeão aqui, rapá Oi? Eu tô no alto mesmo, cara Tô passeando aqui, cara Tô dando uns passeios aqui, legal Hoje o tempo tá bom pra caramba Bom, até mais Uhuh! Uhuh! Vai você também! Nossa, que gostoso, cara É um botão, cara Muito bom Imagina por aí, cara A gente por aí 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 Esse é o padrão É um botão